Um dos benefícios dos tecidos impermeáveis é que eles trazem maior proteção. Eles duram mais, né? Então, traz durabilidade para as peças. Além disso, eles são resistentes à água. Então, possuem mecanismos antimofo que retém menos poeiras, facilitam a sua limpeza, né? Quem é que não gosta de ter uma bolsa linda como essa? Ainda mais durável. Não é linda? Maravilhosa! A Michele está aqui com a gente. Michele Ramos, bem-vinda! Obrigada, Rogerinha. É sempre um prazer estar aqui com você. Foi linda essa bolsa, viu? Gostou? Adorei, adorei. Colorida, divertida, eclética para qualquer idade. Verdade, verdade mesmo. Gostei. Bem divertida. Vamos lá aprender, então, porque eu sei que tem muitos detalhes. Bolsa dá um pouquinho mais de trabalho, né? Bolsa tem bastante detalhe, bastante passo a passo. Então, primeiro, Rogerinho, você aí de casa vai pegar a alça. Eu gosto de colocar a manta só no meio da alça para dar uma estrutura. Primeiro, nós vamos falar dessa estampa. Dê um pedacinho para mim aqui, para eu mostrar para o pessoal lá de casa, porque é uma novidade. A vitrine do artesanato que desenvolveu, né? Isso, é exclusiva. É um produto exclusivo, gente, que é um material de sarja com essa estampa confete, que traz toda uma alegria e um material impermeável para você justamente fazer essa bolsa e outros tipos de materiais. daqui a pouquinho, esse produto aqui, esse material, faz parte de um kit, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês esse kit, que é imperdível. Já vai pegando papel e caneta, eu deixo o telefone do lado aí para você ligá-lo na vitrine. Ou já vai ligando, se você souber o telefone, já vai ligando. Já liga. Volta ali, Michele. E hoje o frete é grátis, hein? Ô, beleza. Volta ali nessa parte que você estava dizendo. Então, nós vamos iniciar pela alcinha. Eu não gosto de colocar manta na metade inteira. Eu gosto de deixar a margem de costura sem manta para poder facilitar mesmo na costura e ficar um acabamento legal. Então, aqui eu dobrei ao meio, dobrei um centímetro para cada lado e coloquei a manta só no meio da alcinha para dar uma estrutura. Quem quiser a alça mais maleável, não precisa colocar manta. Porque a sarja já é estruturada. Exatamente. Mas eu quis uma bolsa bem potente, bem estruturada. Aquela bolsa que é para carregar aquele peso. Isso. Com acabamento bem legal. Então, nós vamos fechar. E conforto também, né? Conforto. Porque quando a alça tem essa manta, fica mais confortável. E a estrutura em bolsa, né? É sensacional. Faz toda a diferença, né, Rogerinho? Sem dúvidas. Quando a peça é estruturada. Fica visível. Fica visível. Fica visível. Você bate o olho e você já vê. Tanto é a bolsa que está aqui pronta, ela está ali paradinha. Isso. Para expor, você que é artesã que vende, para poder fazer suas fotos, faz todo um diferencial. Para o uso e para a venda também, né? Exato. Então, aqui, eu já fiz a minha alcinha. Vou deixar ela aqui ao lado. O passo a passo do zíper, eu vou explicar, mas não vou costurar. Eu já trouxe um prontinho, tá? Então, nós temos quatro medidas iguais. Nós vamos colocar o zíper direito da peça, com o direito do zíper, com o direito tombando em cima do zíper. Para poder ficar com esse acabamento aqui. Tá? Porque aí, por dentro dele, ó, que bacana. Ele já fica... Fica todo estruturado e todo com acabamento. Segura um pouquinho para passar com aquela câmera ali, ó. Olha como é que fica, ó. Olha que bacana que fica. Mostra aí de novo, Michelle. Tá bom. Essa parte da frente. Ó, então, nós costuramos ele direito com o direito. Ele fica assim, a gente rebate. E olha o acabamento, que incrível que fica por dentro. Uau! Também dá uma maior firmeza no zíper. Sim, porque hoje, vamos combinar. Que o acabamento é o diferencial do mercado. É o que valoriza a peça. É o que valoriza a sua peça. Então, você vai costurar direito com direito da peça. Vai desvirar, rebater. E depois aqui, nada mais é do que um simples viés, tá? Certo. Que também já tem a medidinha na receitinha do próprio tecido. Tá? Tá. Eu vou descartar aqui. Agora, a parte principal da peça, eu já trouxe ela costurada, mas ele tem um truquezinho que é bem legal eu de explicar assim, aberta, visível, né? Do passo a passo. Eu dei o pique bem aqui na metade da minha peça. Certo. Por quê? Ela tem uma faixa lateral, a minha bolsa. Então, pra costurar, pra ela não ficar torta, porque... Peraí. Tenho muita aluna que começa a costurar aqui do início da peça. Certo. E às vezes, quando chega aqui, faltou, sobrou. Hum... Então, vamos achar a metade... Pra dar certinho. Certinho. Não desencontrar. Exatamente. Aqui, Michelle, o que que você tem, ó? É a manta... R2. R2. Vai no kit também. Vai no kit? Vai no kit. Então, você só cortou um retângulo e você já costurou unindo o tecido com a manta. Isso. Aqui fiz um charminho, né? Um cutezinho. Sim. Mas também não tem necessidade. Tá. Então, aqui nós vamos colocar direito com direito, pique com pique. Então, nós vamos alfinetar aqui e vamos alfinetar a ponta. Aí, olha que bacana. Ele forma a caixinha de leite, o quadradinho. E costurar de baixo pra cima. Costura de baixo pra cima. Porque daí, quando depois... Ambos os lados. De baixo pra cima do lado direito. Exatamente. Porque caso sobre, que dificilmente vai sobrar você costurando assim. Aquela clássica frase, melhor sobrado que faltar. Você não quer costurar ela? Pode costurar. Pode costurar, tem tempo. Tem tempo? Tem. É porque ainda vai forro, vai alça, vai zíper. Dá tempo, diretor? Dá tempo? Costura só um pouquinho. Costura o ladinho? Vamos lá. Pode costurar. Pode costurar, vamos ver. Então, aqui, ó. Olha lá. Aí, aqui é um detalhe bem importante, Rogerinho, ó. Nós vamos parar a agulha. Tá. Levantar o pezinho. Vamos trazer o tecido. Ajustar. Ó, ele já fica retinho, encaixadinho, ó. Certo. Nós estamos mostrando isso, gente, que é importante, hein? É, isso aqui é bem legal. E aí, a gente vai costurando. A volta toda, ó. Tá vendo? Fez o cantinho aqui, ó. Mostra aí, mostra aí como é que você fez, ó. O quadradinho certinho. Vou costurar o outro lado, Rogerinho, pra gente pegar bem legal essa parte do cantinho. Então, agora a gente vai costurar o contrário, né? Aham. Porque já não dá mais pra começar do início aqui, porque já costuramos o outro lado. Tá. Sempre retrocesso no início e no final. Então, aqui, ó. Olha aqui que bacana. Vou levantar aqui o pezinho pra ver bem. Eu vou trazer o tecido, ó. Certo. E ele já vai encaixar aqui o quadradinho. Aí encaixa. E aí, costura reto. E aí, costura reto até o final, ó. Bate certinho, tá vendo, Rogerinho? Essa é uma super dica, hein? É uma super dica. É interessante. Porque dá certo também você costurar do início até o final. Também dá certo. Mas é melhor a gente ter uma dica pra não ter que desmanchar, pra não ter que refilar a peça, né? Uhum. E o que você fez de um lado, você faz do outro. Faz do outro. Segura aí pra mostrar. Olha que bacana. E agora, a gente pode passar pra essa aqui. Isso. Pronto. Você fez já. Então, essa tá prontinha. A estrutura dela, basicamente, tá pronta. Tá pronta. Agora, a gente vai pôr o forro. Mas aqui também, pra colocar o forro, tem um segredinho. Porque o zíper, não dá pra gente costurar toda a volta de uma vez na máquina caseira. Porque são várias etapas, né? Então, a gente vai costurar um lado, depois a gente vai trazer o zíper pra poder costurar o outro. A gente não consegue alfinetar tudo e colocar aqui na máquina, porque ela fica bem grosseira. Tá? Então, a gente vai fazer o passo a passo. Então, aqui, ó, eu já coloquei a alcinha, porque eu já tinha preparado, né? Um lado da alça. E a outra, que eu preparei aqui no programa, a gente vai colocar 3 centímetros da lateral da nossa bolsa. 3 centímetros da lateral da nossa bolsa. Tá. Outra dica, Rogerinho. É bacana a gente colocar a alça antes de colocar a lateral. Ah, é? Eu já trouxe uma adiantada por conta do passo a passo. Porque aí você não tem essa dificuldade de colocar a bolsa na máquina. Você já coloca a sua alcinha, porque nos próximos passos não vai interferir. Porque daí você trabalha com a costura com ela aberta, né? Costura com ela aberta. É bem mais prático. Aí não tem também o problema de você torcer a sua alça. Você tá visualizando. É bem bacana. É, porque aqui a Michelle tem bastante prática. Ah, costura um tempinho. Também dou aula todos os dias, né? Facilita, né? Eu dou aula em cinco escolas. Sério? Sério. Nossa. Eu dou aula em algumas interpanos, dou aula na vitrine. Que legal. Então, são vários alunos aí fazendo todo dia a mesma coisa. Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo. Então, aqui agora, ó. Nós preparamos o zíper, né? Certo. Nós vamos posicionar ele, Rogerinho, exatamente no retângulo. Um. Ó, é a mesma medidinha. Do nosso retângulo, da parte principal da nossa peça. Legal. Ou seja, ele não costura aqui na lateral. Ele tem que ficar costura, costura aqui no cantinho. Certo. Então, nós vamos... Se você tiver alguma dúvida, gente, mande para o nosso WhatsApp, que a Michelle responde aqui. É isso aqui. 12, 31, 04, 12, 12, com a hashtag é na TV. Ou mande também lá no nosso Instagram. Forrinho. O forrinho não é a sarja. É de tricoline que também vai no kit. Ótimo. Porque se fizer com sarja, ele vai ficar bem grosseiro. Já tô pensando aqui numa camisa com esse tricoline. Fica chiquérrimo. Eu já fiz um vestido infantil com ele e ficou um luxo. Mas acabou. Eu vou pedir depois lá para a Priscila me mandar. Isso. Olha que eu costuro, hein? Pede para ela mandar que eu costuro e já traz a camisa pronta. Você faz a camisa pra mim? Claro que faz. Sério? Já tem mais um look pra mega. Eu vou usar na mega. Isso, uma gravata e uma camisa. Arrasou. Então, aqui, ó, já está pronto o nosso forrinho. Certo. Aqui também tem as medidas na receitinha. Nós vamos colocar direito da peça. Nós vamos vestir a nossa bolsa, né? Aqui tem outra diquinha. A costura da lateral você vai colocar no meio da nossa faixa. Ótimo. Tá? Eu gosto muito de tudo que eu vou fazer de costura centralizar. Tem que dar pique. Não pode ficar torto. Não tem que dar jeitinho. Isso é fundamental. Porque a peça foi desenvolvida pra bater todas as partes. Então, vamos respeitar. Fale por você. Quando você vai comprar uma peça, você vê que a peça tá torta, você já fala, Ih, faltou capricho do artesão, da artesã. Não é? Não é essa a sensação que a gente tem? Você não vai entender. Você não vai entender que a pessoa, nossa, a pessoa, coitada, teve um erro. Ah, não sei o que. Não, você vai falar assim, ah, não. Não bateu, deu um ajuste, não. Não é? Não bateu porque alguma coisa deu errada. Toda a receita de qualquer peça, Rogerinho, é pra dar certo. Tem que dar certo. Foi desenvolvido, foi testado. Então, aqui a gente vai costurar o forrinho. A volta toda. Eu dou aula de corte e costura, né, Rogerinho? E as alunas falam, oh, eu fiquei inresigente. Depois comecei a costurar. Eu vou em loja de magazine e não consigo comprar roupa. Fico olhando os detalhes. Sim, porque ainda mais nessas lojas, eu não sei agora qual que é o nome que eu uso. Antigamente era Feste, não sei o que, não lembro mais. Porque as peças são caríssimas, a qualidade da costura não é um caimento legal, ou só é pra caimento de pessoa que tem um perfil muito padrão, né? Porque eles falam que é o padrão. E aí não fica legal agora você criar mesmo as suas... Rogerinho, pode fazer um mini curso aqui contigo de corte e costura. Corte e costura, bora. Eu dou aula de costura criativa, mas o meu maior nicho é corte e costura. A gente já tinha falado isso da outra vez, né? Já, isso. Olha aí, Camila, já lança a ideia aí. Falando nisso, eu tenho que te parabenizar, porque você foi uma das finalistas do Prêmio Artesão do Ano na categoria Costura Criativa. Isso mesmo. Parabéns, parabéns. Obrigada. Eu sempre falo, Michelle, pra todos que passaram por aqui... Parabéns, obrigada. Só o fato de estar entre os indicados já é uma conquista, já é uma vitória. Já é uma conquista, já é uma vitória. E a gente conhece tanta gente bacana. Pós, né? A gente montou um grupo. Então, me conta desse grupo que você estava falando fora do ar. É, a gente montou um grupinho de WhatsApp pra justamente a gente apoiar um ao outro. Então, a gente divulga. A menina que ganhou mesmo na Costura Criativa, nós ficamos muito amigas, porque eu acredito que no artesanato não tem concorrência. Eu acho que cada um faz seu trabalho e cada um é o único, tem espaço pra todo mundo. E aí, nós temos um grupo... E tem que pensar dessa forma mesmo. Sim, nós temos um grupo no WhatsApp e chama Criativos. Nós vamos estar na Mega, uniformizado. Ô, que legal! Fala aí, Mega. Eu vou estar no estande da Center Panos com o vitrinho do artesanato, no Pátio da Indústria. Que ótimo! Nós vamos estar divulgando esses kits lá, exclusivos, e outros kits exclusivos também. Que maravilha! Então, o pessoal aí do... Como é que chama o grupo? Criativos! 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 Vocês visitem lá o nosso estande, tá? Vão lá no nosso estande e a gente vai tirar uma foto bacana. Vou contar um segredinho. A gente vai de camiseta, uniformizada, igual caravana. Que legal! Pra todo mundo identificar, né? Pra todo mundo identificar. Quando eu não estiver no estande da Center Panos, né? Porque lá eu vou estar devidamente uniformizada. Legal, legal. Um abraço pra todos, então, aí do grupo, viu? Então, aqui, ó, nós costuramos a volta inteira. Tem que ir com cuidado mesmo, são muitas etapas, tem que ir devagar, pra poder passar na máquina, principalmente na máquina doméstica, que costura brilhantemente. Mas é bom a gente ir com detalhe pra não quebrar a agulha, né? Que se quebrar também, acontece. Porque manta, né? Um pouquinho mais grosso. Então, aqui, ó, eu fiz a caixinha de leite no meu forrinho. Tá. Deixei a abertura. E tcharararã! Eis que nasce uma bolsa. Agora vai nascer a bolsa. Uma dica legal aqui, ó, na metade da bolsa, porque a manta dela é grossa, você dobra e vai puxando com calma, pra não desfazer as costuras. Porque acaba estourando, né? Se a gente vira sem delicadeza. Sim. Verdade. E assim vai nascer na bolsa. Enquanto ela vai desvirando, gente, vamos mostrar ali as outras peças. Porque, olha que legal a proposta que a Michele traz aqui, pra você fazer bolsa, pra você fazer porta-moedas, pra você fazer necessaire, pra você fazer um avental. Olha que lindo. Que lindos os trabalhos, viu? Muito lindo mesmo. Sigam lá, Michele Ramos, nós estamos passando o seu Insta. Isso. Pra todo mundo te seguir. Sigam lá e falem assim, Michele, faça a camisa do Rogerinho. Isso, uma camisa bem linda, bem chique. Olha que lindo que ficou esse avental. Maravilhoso, maravilhoso. Depois você manda o modelinho, hein? Vou mandar. Pode deixar. Já tem até o modelo certo. Ah, bacana. Então vamos arrasar com esse tecido exclusivo. Vitrine do artesanato e sem tampão. Vai ficar lindo, né, diretor? Eu vou adorar também. Eu pensei nisso. Olha que linda a bolsa já pronta. Agora, Michele, coloca aí a bolsa, vai lá do lado. Vai lá do lado, ó. Vamos desfilar no look, hein? Desfila aí no look. Fala a verdade, você não vai chamar atenção uma bolsa dessa, hein? Muito chique. Super chique. Super chique. Gostou? Aliás, fazer uma bolsa dessa e levar pra Mega Artesanal com as coisas que você precisa. Fica a dica. Já peguei. Não fica a dica? Boa. Hoje eu já vim comigo, inclusive. Tá lá atrás. Tá vendo? Obrigado, viu, querida? Muito obrigada. Parabéns. A gente se vê na Mega Artesanal, combinado? Já, já. Música 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 Música